Manda, entra! Não vai cair, não vai cair. Aí, igual pra chover. Eu quero quebra-me! 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 Não cai, não! Larissa, tá da cor do chão ali, ó! Eu quero quebra-me? Eu quero quebra, penteada, e me pega. Coinha, não vai cair! Mas faz pra lá, vai cair. Eu quero quebra-me! É, assim, assim, essa é a alegria do Senhor dentro de mim. É, assim, assim, eu vou te ensinar a coré, a dança do pinguim. É, assim, assim, essa é a alegria do Senhor dentro de mim. É, assim, assim, eu vou te ensinar a coré, a dança do pinguim. É, assim, eu vou te ensinar a coré, a dança do pinguim. É, assim, eu vou te ensinar a coré, a dança do pinguim. É, assim, eu vou te ensinar a coré. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.